Esse conjunto seus clientes vão amar. Observe os detalhes. Se você for no shopping, você vai encontrar um conjunto desse na faixa de 300 reais. Eu vou te vender por 150. Estamos no polo industrial da confecção em Fortaleza. A gente dita a moda e temos preço baixo e qualidade. Vem ônibus e ônibus aqui de turista comprar nossas mercadorias. Observe também os vestidos. Vestidos infantis são lindíssimos. Observe os detalhes dos vestidos infantis de festa. Você está fazendo um ótimo negócio. Hoje em dia no Brasil, somente comida e roupa é que consegue sustentar a sua família. Você cria uma loja. A parte mais difícil é você encontrar a fonte confiável. Você digita no Google, vendo o atacado disso, ou então digite o número do meu celular. E você vai ver que há anos estamos no comércio, enviando mercadoria para todo o Brasil. Só tem muito elogio. Tá certo? Então, fica aqui aguardando sua definição. Tchau, tchau. Tchau, tchau.